Música Ele já me apresentou, mas vocês podem me chamar de cacau Eu sou a apresentadora do concurso mais fofinho, mais fofinho Daquele que você grita, ah, que fofinho Do mundo inteiro, por que não? E é um concurso de Moda Lolita Eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre Moda Lolita com o Will Que eu vou chamar agora Will, pode entrar, por favor Palmas, gente, olha que bonitinho Tudo bem? Ai, que legal, tá cheio hoje, né? Tá cheio, tá muito legal Alguém aqui conhece a Moda Lolita? Tem a Moda Lolita na poteia O que vocês estão fazendo que não estão aqui no Ribbon? É, gente, olha, o Ribbon Fashion Contest é pra todo mundo Inclusive meninos, se vocês quiserem participar Pode se vestir de Lolita também, de verdade Diferente de mim que hoje estou de Oji É uma versão masculina da Lolita O visual é mais masculino O concurso é só pro visual mais feminino Então é o vestido Lolita mesmo Ou uma saia, a formação Lolita É, pra quem não conhece Lolita Lolita é uma moda do Japão Ela já tem, já... É, tem bastante tempo que eles utilizam É uma moda muito famosa Dos estilos todos, a moda é o que mais resiste, né? É, a gente vê muitos estilos nascerem e morrerem no Japão Lolita perdura por todo esse período Tem marcas muito famosas de Lolita, né? Inclusive essas marcas do Japão Também tem marcas no Brasil O Ribbon é patrocinado, né, Cacau? Fala um pouco das marcas que patrocinam Sim, marcas maravilhosas É, Unicorniholic, né? Participa a gente... É, nosso... Como fala? Nosso patrocinador É, Milikes Tea também Que é uma marca... Gente, quem quiser saber site, essas coisas todas A gente está com a Sala Lolita A Unicorniholic é de sapatos e bolsas Elas estão lá com a gente E a Milikes Tea é de anáguas Que é essas saiotes que a gente usa aqui por baixo Olha que sexy Hum... E faz vestido também, faz blusa É, quem gosta de Lolita tem que aprender a se virar No handmade que a gente fala, né? Que é o feito à mão Porque não dá pra ficar importando peças toda hora, né? É muito caro Então a gente acaba fazendo muita coisa aqui no Brasil mesmo Tem Lolita que é todinha feita no Brasil Sem precisar importar coisas do Japão Então isso é muito, muito legal Valoriza muito o que a gente tem aqui de trabalho também Isso E é interessante saber também, gente Que Lolita não tem idade A gente costuma achar que Geralmente são pessoas mais jovens Que fazem o vestido Lolita Mas não é verdade Que usam a moda Lolita Não é verdade Existe no Japão É muito comum que tenham pessoas mais velhas Porque usam... São roupas caras Então até a pessoa tem um trabalho suficiente Pra comprar as roupas das marcas Que mais tem vontade Então são pessoas um pouco mais velhas Que tem isso Mas também tem as pessoas muito mais jovens Aqui a gente tem a Pietra A gente recebeu o contato da Pietra Ela tem 11 anos E já gosta bastante de moda Lolita Que a gente queria chamar ela pra vocês conhecerem Tá bom? Pietra Por favor Entra aqui, por favor Gente, uma salva de palmas pra ela Palmas pra ela Olha que linda Vem aqui até o X Faz uma pose ali pro Dan O nosso concurso Não pode participar menor de idade Por isso que ela tá fazendo uma participação especial aqui Pra mostrar o quanto ela gosta de Lolita Obrigada, viu? Você tá sentindo alguma coisa? Quer contar alguma coisa pra gente? É... Conta só por que você gosta de Lolita Tá, então Eu comecei só a seguir o estilo Kawaii normal mesmo Sem nenhum detalhe Só coisa fofinha mesmo Mas aí um dia Uma professora me perguntou se eu era Lolita Aí eu não sabia o que era Então eu comecei a pesquisar Porque eu sempre Com umas roupinhas meio diferentes da escola Aí eu comecei a pesquisar mais sobre a moda E como desde pequena Eu gostei de Cor pastel Assim, essas coisas Eu Comecei a pesquisar E aí quando meu pai Foi pro Japão Porque Por causa da empresa mesmo Eu pedi pra ele Um vestido de presente de aniversário E aí ele me deu Eu fiquei muito feliz E aí eu comecei a Seguir a moda E eu gosto bastante Ai, gente Olha que incrível Parabéns Que linda Muito obrigada, viu, Petra? Eu achei super legal Que é pra mostrar mesmo Que a moda Lolita é pra todo mundo Pra todo mundo Não importa a idade Gente, eu vou me despedir de vocês Eu sou juiz junto com a Laila e a Sally Eu vou me despedir de vocês E a Pietra também E a gente vai Agora começar o concurso Propriamente dito, tá bom? Muito obrigado E aproveitem, gente Obrigada, gente Que bonitinha, né? Eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos como vai ser Não é cosplay, tá? Então a gente não vai julgar Fidelidade nesse caso A gente vai divulgar Padrões de moda mesmo Criatividade Harmonia Se tá bonito da cabeça aos pés Se tá bem acabado Maquiagem, cabelo Conta tudo Mas não tem fidelidade Então é uma coisa muito de Moda mesmo Aquela coisa de alta costura Praticamente, tá? As meninas vão sair daqui Elas vão dar uma desfilada Pra gente Elas vão parar aqui no X Tá, meninas? Faz uma pose pro Tio Dan Né, Tio Dan? Pose de costas Pra gente ver todos os detalhes Eu vou fazer uma pergunta Pra elas Sobre a inspiração Que levou elas A usar aquele outfit Né? No caso A roupa que elas estão Elas montaram E só isso Elas vão dar uma curtinha Um beijinho Tá bom? Posso começar? Nossa primeira participante É uma veterana Que já do Ribbon Fashion Contest É a Lini Moré A apelido dela é Lini Moon Ela é de Santa Catarina Tem 29 anos E o subestilo preferido dela É o Sweet Lolita Vamos pra Lini, gente Linda! Fica! Lini, hoje é só uma pergunta O que te inspirou pra montar esse outfit? O meu último outfit foi o meu luto Foi a minha tristeza Foi tudo sendo jogado fora Então dessa vez eu quis trazer alegria Da forma que eu ia dar uma olhada Da forma que mais me caracteriza Da forma do coelho Da forma da ser o mundo Das coisas rosas De todas essas coisinhas Que montam todo esse universo Que me rodeia Eu queria ter trazido uma olhada junto Mas depois eu fiquei Não, melhor assim Sim, essa vez vai ser eu mesma Sem dó pela primeira vez Mas então Eu quis montar essa Toda essa brincadeira Dos doces Dos coelhos De tudo isso Que é a felicidade E que é Uma nova vida Uma nova trajetória E segundo caminho Meu jeitinho, gente Obrigada, Lini Gente, se alguém A gente falar as linguagens do Lolita Tipo outfit, coordinate É que a gente tá acostumada, tá? Mas outfit quer dizer Ou o coordinate da pessoa toda O visual dela inteirinha Da cabeça aos pés O coordinate é a mesma coisa Que a gente acostuma A falar essas coisas E o pessoal fica meio boiando Às vezes Gente, só uma coisinha Lolita não é cosplayer Então as meninas não estão Acostumadas com o palco Eu queria muito Que vocês aplaudissem muito Elas vão ficar super nervosas Pra subir no palco Tudo bem? Obrigada Segunda participante É a Carolina Martins O apelido dela é Valentini Ela é de Brasília Ela tem 32 anos Apesar da carinha de 22 E o subestilo preferido dela É o clássico Lolita Carol, sua linda Carol, sua linda Carol é veterana Das antigas Gente que nem eu Assim Eu não sei como Na vida que ela tem 32 Mas é a diz aqui que tem Carol O que que te inspirou Pra montar esse outfit? A estampa da minha saia É de Romeo e Julieta Então eu preferi fazer uma coisa Que fosse mais baseada na época mesmo Uma coisa mais Shakespeareana Meus acessórios tem chaves Coraçõezinhos Cartas Né? Ótimo Vocês perceberam que Lolita Pode se inspirar em qualquer coisa Ela se inspirou em Shakespeare Romeo e Julieta Tá maravilhosa Abrei Obrigada Carol Palmas, gente Nossa terceira participante É a Carolina Helena Dias A Chá Dias Ela é de Maringá Ela tem 23 anos E o subestilo preferido dela É o Sweet Lolita Palmas pra ela, gente Olha que fofa Muito linda Aqui já dá pra perceber É um tema marinho, né? Vocês repararam? Lolita é muito mágico, gente Dá pra se inspirar em qualquer coisa Eu já vi Lolita Xinguei aqui no Kyodin Se vocês querem saber Chá Chá também é veterana, né? Chá O que que te inspirou Pra montar esse outfit? Dá pra ver que é Fundo do Mar Mas tem alguma coisa Que é mais pessoal Sua Como que é? Bom Boa tarde ao público Boa tarde ao público E aos juízes Bom Quando eu vi esse vestido Eu me apaixonei Ele tem É todo do fundo do mar Como a Kakao disse Mas Principalmente por Ter golfinhos Que eu gosto muito E eu também tenho Alguns acessórios aqui Que fica difícil pra vocês verem Mas Do Jin Ben-san Um personagem da Sam X Que eu gosto muito Porque quando eu tive a oportunidade De Quando eu tive a oportunidade De De ver Esses bichos do mar Eu me apaixonei Então aí Virou um tema especial Pra mim Muito linda Que amorzinho Gente, palmas pra ela Obrigada Chá Muito, muito obrigada Tá maravilhosa Parece uma sereia mesmo Próxima participante É a Cristina Cristina Cristiana Helena Dias É a Cris Ela também é de Maringá Ela tem 19 anos E o subestilo preferido dela É o Sweet Lolita Palmas pra ela, gente Sweet Lolita Pra quem tá boiando É uma Lolita mais doce Aqueles tons pastéis Não só necessariamente Tão pastel Tem gente que Usa Sweet Lolita de preto também Mas é sempre muito fofinho Cris O que te inspirou Pra montar esse outfit super fofo? Bom Como já tem aqui na print A minha inspiração É a gatinha Marie da Disney E como a história se passa na França Tentei fazer uma coisa bem clichê Então a boina Com orelhinhas E fiz até francesinha Nas unhas E é basicamente isso Foi bem Mas enfim Muito obrigada Lindinha, né gente? Olha que amorzinho A nossa próxima participante Também é veterana Né, Gabi? Gabriela Mion Ferreira Ela é de Maringá Ela tem 23 anos E o subestilo favorito dela É o Sweet Lolita Palmas, gente Gabi, veterana aqui no Mimão também Veterana Lolita Linda, maravilhosa O que te esperou Pra montar esse outfit super mágico? O meu outfit, na verdade Começou com a inspiração Pelo próprio vestido Porque nele Vocês não vão conseguir ver, é claro Mas Ele tem um gatinho aqui Com asinhas Tipo um gatinho-anjinho Então Eu quis passar Essa ideia Pro meu outfit hoje Então é um gatinho-anjinho Ai, que amorzinho Gente Ela tem até um rapinho Vira de costas, Gabi Pra gente ver detalhe Dá até o partir da foto Tá linda E tem um gatinho na bolsa também Maravilhosa Gabi, arrasou Muito obrigada Palmas, gente Vocês tão derretendo Vocês tão derretendo Virando glitter Que nem eu Eu tô Próxima participante É a Bárbara Linhares A Su Ela tem 37 anos Acredite se quiser O subestilo favorito dela É o Gótico E ela é daqui de São Paulo Palmas, gente Olhem, pra quem gosta de trevas A Su é uma ótima referência Maravilhosa, né? Su também Veterana Lolita Tá nessa vida E faz tempo, né? É, já faz muito tempo, gente Então 37 Eu não acredito que eu tenha 37 Mas enfim Su, o que que te inspirou Pra montar esse outfit maravilhoso? Então me inspirou O rock Eu gosto muito do rock Principalmente o rock japonês Então, ó Trevas Preto O breu Todo breu Sou eu É mentira Porque eu já vi ela de rosa, tá? Dedei Dedei mesmo Mas você realmente gosta muito dessas coisas E você tem um visual Desse hoje Inspirado também No Team Revolution Não? Lógico Então vamos sair, gente É a grande revolução na fé Aí, ó Gente, vocês acham que Lolita Ouve música de caixinha de música? Não A maioria é roqueira Pra caramba Metal mesmo, né? Obrigada Sujeito de palmas Pra ela tá maravilhosa Deusa do J-Rock Nossa próxima participante É a Jéssica Nascimento Silva A Jéssica Ela é de São Paulo Ela tem 28 anos E o subestilo favorito dela É o Sweet Lolita Palmas, gente 28 Eu tô passada com as idades aqui 28, menina Essa cara de 12 Jéssica Nascimento Silva O que que te inspirou A montar esse outfit? É Eu sempre gostei de rosa De lilás De cores Assim Então eu quis fazer um outfit Nesse estilo Tudo rosinha Bem delicadinho A Jéssica também Não é a primeira vez Que você participa É É a segunda É a segunda Já também praticamente veterana Tá linda, Jéssica Deu pra pegar foto? Dando? Muito obrigada Jéssica Palmas pra ela Nossa próxima participante É a Jéssica Alencar Ela é de São Paulo Ela tem 26 anos E o subestilo favorito dela É o Country Lolita Palmas pra ela, gente Jéssica, sua linda É a primeira vez aqui no Ribbon, não é? É Bom, já é a segunda Não é? Isso Eu lembro daquele outfit maravilhoso Que você fez O que que te inspirou? Tem uma pequena São livrinhos? São livros Gente, é tanto detalhe Se vocês puderem ver de perto Isso tem livrinhos no colar dela Mini, micro livrinhos É muito lindo O que que te inspirou A montar esse outfit maravilhoso? Então, eu quis fazer uma Assim, de homenagem Ao bicentenário de morte Da Jenny Austin E, bom Por isso que eu escolhi O azul marinho e o preto O preto simboliza o luto O azul marinho seria do vestido Que ela usa em Miss Austin Regress E, bom Também assim Quando pra algumas pessoas Assim Quando alguém morre Pra algumas assim E você vira uma estrelinha Então, por isso que eu escolhi Esse daqui Tem que ter que ser linhas também Que lindo, gente Que coisa linda Parabéns Deu pra ouvir, gente? Nossa, que coisa linda Essa inspiração Parabéns, Jéssica Arrasou Muito obrigada Deu pra tirar a foto? Você virou de costas também, né? Dá pra ver tudo Ele tá tão lindo Que a gente fica babando Quer babar mais um pouco Obrigada, Jéssica Maravilhoso Próxima participante É a Michelle Araújo A Aika Ela é de Jundiaí Tem 28 anos E o subestilo favorito dela É o Gótico e Lolita Palmas pra ela, gente Divina esse puff, hein, amiga? Arrasou no puff Olha Aika O que te inspirou Pra montar esse outfit lindo? Minha inspiração principal Foi no Travomantismo Em Árvores de Azevedo Em Edgar Allan Poe Uma parte mais Do cenário sombria E delicada do Lolita Deu pra ouvir, gente? Deu pra ouvir? Arrasou, né? Olha Os Lolitas curtas aqui hoje Nossa, você tá muito linda Dá uma voltinha pra gente ver Maravilhosa Arrasou Muito obrigada, Aika Linda, gente Palmas pra ela Maravilhosa Próxima participante É a Liliana Gomes A Lili Ela é de São Caetano do Sul Tem 29? Sério mesmo? 29 anos E o subestilo favorito dela É o Sweet Lolita Palmas pra ela, gente Fofinha Que fofinha Eu nunca tinha visto esse vestido Tem cisnes É isso? Um castelo Nossa, maravilhoso Lili Lili O que que te inspirou Pra montar esse outfit lindo? Então Eu gosto muito De pintura japonesa E foi assim Que eu conheci a moda Lolita E adorei E você gosta muito Dessa temática Sweet Assim, pelo delicado Por ser delicado Pelos tons O que que te chama a atenção? É, o meu estilo favorito É o Sweet Lolita Mas você se sente assim Mais delicadinho O que que te chama a atenção No suíte Eu acho que combina mais Com a minha personalidade Você é toda fofinha, né? Você é toda meiga Gente, 29 anos Ah, porra Cadê? Palmas pra ela Gente, olha que fofa Obrigada Se falasse 15 Eu creio que tava Como assim? A próxima participante É a Bruna O apelido dela é Rime Ela é de Curitiba Tem 22 anos E o subestilo favorito dela É o Sweet Lolita Palmas, gente Olha que bonitinha Eu não me aguento Rime, qual que é O que que a gente inspirou Pra montar esse outfit fofinho? A minha inspiração Foi a própria personagem Do vestido Que é a Marie Então eu esperei Me inspirou a pegar as orelhinhas E a própria garota Que ela é uma princesa Vocês conhecem a Marie Da Disney, né? O vestido dela É todinho estampado De Marie Super, mega Ultra delicado Combinou super bem Ai, que bonitinho Eu vou agarrar ela Gente, olha que fofa Palmas pra Rime Muito linda Próxima participante É a Ana Clara Ferrari O apelido dela é Titânia Ela é de São Paulo Tem 25 anos O subestilo favorito É o Classical E o Sweet Palmas, gente Todo lindo A sua estampa também Qual que foi a sua inspiração? Então, como eu tô usando A lista de partes Eu quis fazer uma mistura A bota é de pirata Com o reloginho da Alice A chavinha da Alice O anel bem grande Pirata Bastante cabelo E quis fazer essa mistura Da brincadeira Do nome da marca Pra quem não conhece Alice and the Pirates É uma marca japonesa Prima da Baby Prima da Baby E tem toda essa temática De... É uma Alice Com suas malice aventureira É a minha cara É a sua cara mesmo Gente, palmas pra ela Que tá muito linda Encantadora esse vestido Maravilhosa Obrigada 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 Agora acabou gente Infelizmente eram essas as meninas Todas assim nervosinhas Menos as veteranas Assim, é tão bonitinho Mas o concurso tá crescendo muito A gente tá muito feliz de assistir